Ciabatta, ou ciabatta, como falam os italianos, é um pão de origem franciscana. Ele surgiu há mais de 800 anos com São Francisco de Assis. É um pão rústico de casca fina e crocante. O miolo é úmido e aerado, cheio de buraquinhos, muito gostoso e fácil de fazer. E a gente começa pela esponja. Meia xícara de farinha de trigo. 3 gramas de fermento instantâneo biológico. 1 terço de xícara de água em temperatura ambiente. Agora é só misturar até obter essa mistura bem pastosa. Depois é cobrir e deixar descansar por 30 a 45 minutos, ou até ficar com essas bolhas bem gigantes. Agora adicione o restante da farinha de trigo, sal e o azeite. A água entra em temperatura ambiente. Agora é só misturar com a colher de pau até obter uma massa mole, pegajosa. Espia só o ponto. Essa é a consistência ideal da massa. Ela é mais mole e pegajosa. Agora é só cobrir e deixar descansar por 7 minutos para fazer a primeira dobra. Faremos 4 dobras com intervalos de 7 minutos e esse processo vai levar mais ou menos uns 30 minutos. Fazer essa dobra é bem simples. Basta você virar a massa sobre ela mesma algumas vezes. Mais 7 minutos de descanso até a próxima dobra. E aí é dobrar a massa sobre ela mesma mais algumas vezes. Mais 7 minutos de descanso, mas agora a dobra é um pouco diferente. Ela tem que ser mais delicada para não atrapalhar a fermentação da massa. Então você eleva a massa, coloca as pontinhas para o centro e a massa sobre. Vamos ver se eu consigo mostrar. Dá umas balançadinhas bem delicadamente. Dobra sobre ela mesmo. Tampa e mais 7 minutos de descanso. E mais uma vez essa dobra delicada e diferente. Tampa e deixa descansar por mais 7 minutos. Enquanto isso, você unta uma assadeira retangular, que pode ser de metal ou de plástico. Ela não vai ao forno. É só para receber a massa. Espalhe a massa com a ponta dos dedos delicadamente, que é para não atrapalhar a fermentação. Deixa descansar por mais 30 a 45 minutos. Enquanto isso, você já aquece o forno na temperatura máxima. Depois de descansar, polvilhe a farinha de trigo numa bancada, vira a massa, polvilhe a farinha de trigo sobre a massa. Vai dando formato já meio de retângulo e corta em 4 partes iguaizinhas, porque elas já serão a ciabata. Cada parte dessa vai ser um pãozinho ciabata. Unte uma assadeira com azeite. Com a ponta dos dedos, bem delicadamente, coloque cada ciabata na forma untada e leve ao forno. Essa dica é super importante. A gente coloca um pano com água quente numa assadeira menor para fazer vapor no forno. Assim o pãozinho assa bem dourado e bem crocante. Faltando 15 minutos, a gente retira o vapor. Hum, delicioso! Eu adorei fazer ciabata, que aliás, em italiano, significa chinelo. Talvez com a sua forma achatada, lembrar as pantufas dos monges franciscanos. Se você gostou, compartilha com os amigos, aproveita e se inscreve aqui no canal. Obrigada! Até a próxima receita! Um beijo grande! Tchau! 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 Tchau!